São sete anos de Benfica e Bruno Coelho está agora vinculado por mais dois. Às quatro linhas do pavilhão da Luz já chama casa e o Ala mostra-se muito feliz pelo início de temporada. Sinto-me feliz, sinto-me lisonjeado porque tenho feito um bom trabalho, o Benfica tem reconhecido isso e espero continuar muito mais antes. Na época passada não correu tão bem, os treinadores juntamente com os diretores do Benfica decidiram que se calhar era melhor fazer este tipo de contratações, este tipo de mexidas, desde que seja para o melhor do Benfica que é o que queremos, ainda bem. Bruno vê as mudanças na equipa como aquisição de qualidades e não esconde o entusiasmo por ajudar a integrar os novos colegas de balneário. Agora temos que também demonstrar, não vai ser fácil que se forem muitas mudanças, é uma renovação grande, mas estamos cá todos para trabalhar num só caminho que é para vencer. O Internacional Português de 29 anos é uma peça fundamental na equipa de Joel Rocha e um pilar de grupo devido à longevidade. É um atleta da nossa casa, portanto é um atleta que vai ter a obrigação, além da sua competitividade em campo, vai ter que também ter a responsabilidade de participar na integração dos novos elementos. Nós temos este ano vários elementos novos e o Bruno, entre os outros elementos que já cá estavam, vão ter essa responsabilidade também de formar uma verdadeira equipa. Bruno Coelho junta-se agora a Robinho, Davis, André Coelho, Tiago Brito, Raul Campos e Ron Caglio no leque de nomes que vão representar a equipa esta temporada.